Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. E aí E aí E aí E aí E aí Por isso que eu parei de fazer vídeo, entendeu? Eu fazer vídeo para não monetizar é foda, né? Nem tanto que eu não sei nem como que tira, porque não consegui tirar não, eles não deram não. Entendi. Esse é o nosso objetivo aqui, hein? O cara tá pegando a Charlie lá, ó. Ó, já tão atirando já, ó. Hum, eu acertei ele, hein? Eu acertei ele. Tá com... O especialista de alvo. Matei. Matei o cara nunca tirou na cabeça ainda, não sei como, mas matei. Deve ter mais, gente. O objetivo Charlie acaba de ser neutralizado. Acabamos de tomar controle do objetivo bravo. Aqui só tem três bandeiras. Olha lá. Lá em cima, ó. De novo ele, ó. É o mesmo. Ele sabia que nós estávamos aqui. Ele tá com... Um... 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 Um assalto, só que ela é quase um sniper, né? Bom, não sei. Lá na Charlie eu vou pegar esse... Tá vindo pra cá que eu sei. Ah... Tá no RB. É foda. É foda. Eu apanhei... Apanhei muito quando voltei a jogar o BF3. Eu falei... Caralho. O cara não tá mais aqui, não. O cara não tá mais aqui, não. É. É. Espera aí. Caralho. Peguei os dois. Tava abaixadinho aqui, ó. Lá no fundo lá, ó. Mario, Mario. Matei ainda, acho. Espera aí. Caralho. Como é que revive? Ai, caralho. Num tempo, velho. O cara vai vim aqui. Vai vim aqui ainda. Caralho. Você nasceu lá no respawn, velho? Porra, morri pra esse cara de novo, velho. Olha, ele entrou lá dentro do poço. Lá dentro mesmo, não... Vou pegar ele, velho. Nossa, o cara errado. Tá lá dentro, ó. Boa. Vai ficar perto que acho que vai vim mais gente. Vamos lá dentro. Vamos lá dentro. Um desculpenho. Não vai ficar perto. Tá sem mira? É até liberar, né? Ó, se precisar de sangue Será que ele vai vir por aqui ainda? Vai vir por aqui, ó Tá lá em cima, ó Tá lá em cima, ó Tá aí na frente? Ah, a porra da arma do tiro não pegou nenhuma, bá Peguei Correr e reviver o C, velho Botei um lá na frente Tchau 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 Hum, teve um cara que veio na direita e eu não vi Tchau Putz, Mário Ó, o cara vai vir aqui na... na... no posto Tão querendo vir aqui, ó Tenho certeza disso Vixi Agora começou a encher de água, o posto Agora fodeu Agora vai ser uma correria lá na... Agora f... agora vai foder mesmo Agora o negócio vai ser A e B lá Aonde? Ah... Não... mas eu não consigo acertar ele Dê ajuda O link na água ele só funciona pistola só Dentro da água É, dentro da água só pistola Tem um veículo mobilizado leve, um estilo ao norte da sua localização Vai subir aqui, ó Ai, carai Sobe, sobe, sobe Eu vou morrer Ai, cacete Eu não consigo subir nessa desgraça, velho Carai, de bagulho chato da porra Ah... Você conseguiu subir? Tem que fazer esse zigue-zague nessa porra Ai, porra Ai, hínya O que é esse zigue-zague? Ai, você pode ganhar Porra Porra Forra 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 Porra, o cara ficou com um nome de saúde, velho. Tá de brincadeira comigo, velho. Agora o negócio de forfé é aqui, ó. Agora acabou. Ganhamos. Essa partidinha mais curta. Eu acho que essa aqui é a conquista pequena. Tem uma conquista grande que é a maior, cara. É. É uns mil tickets. Esse aqui acho que é 13, 500 tickets, alguma coisa assim. Quer tentar achar outra? Vamos lá. Eu saí. Não sei se... Eu não sei... Eu não sei se... 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 Eu não sei se...